Gente, começando mais um vídeo de Ninja Gaiden 2 Apresentado por Alice Cunha, seja muito bem-vindo Vem que paquei a flecha Vamos lá, papai Abre a porta aqui Chave do portão da porta Aqui tem uma loja pra caso você necessite Virei aqui o portão, portão da ponte Virei aqui Virei aqui Vamos lá Virei aqui Virei aqui Virei aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? a vida dos deuses voltou só pra encher o mundo inteiro oi Abertura 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aparece Pronto O caralho sempre aparece O que é isso? Pronto Vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?